Fala, do Cida Vascaína, forte abraço a todos, sejam bem-vindos ao canal Vasca Nossa, meu nome é Paulinho, vou falar um pouco do Vasco, semana inteira de treinamentos para esse grande jogo de sábado contra o São Paulo, a equipe do São Paulo é essa que jogou ontem pela Copa do Brasil, construiu um ótimo resultado fora de casa contra o esporte e agora no sábado joga contra a nossa equipe no Morumbi, ingressos disponibilizados para a torcida do Vasco já esgotou ontem, então apoio teremos lá, nosso time terá o apoio da nossa torcida mais uma vez, como sempre, e esperamos que todo esse treinamento aí na semana surta um efeito no sábado lá em São Paulo contra a equipe do São Paulo, então vamos aí acreditar, torcer mais uma vez para que essa equipe mostre realmente para que veio no campeonato. A princípio acho que as questões burocráticas aí, administrativas foram resolvidas com jogadores, né? Isso é a informação, a última que foi dada, esperamos que seja realmente verídica as informações, mas agora de manhã, dando uma passada rápida no GE, consta lá que o Andrei e representantes dele entrarão com uma ação até sexta-feira contra o Vasco da Gama, referente a transferência, né? Daqueles valores que que não foram feitos ainda para o jogador e seus representantes, na transferência de equipe, né? Para o Chelsea, o Chelsea fez lá o seu pagamento e o Vasco ainda não repassou, então segundo as informações aí do GE, representantes do Andrei entraram com quatro ações distintas aí contra o Vasco até sexta-feira. Então vamos ficar atentos aí para essas ações aí, por essas questões, porque isso mexe com a imagem do clube, a gente sabe que representantes que estão dentro do Vasco hoje, seja ela SAF ou associativo, precisam demonstrar realmente para que veio, caso das informações de uma gestão competente, séria, eu vou esperar aí até sexta-feira o que eles vão decidir com relação à situação do Andrei. E fica no Vasco até junho, não sei nem se possivelmente ficará até junho com a quadra desses impasses aí que está acontecendo. Então é isso galera, mais tarde possivelmente eu e o Léo vamos fazer uma live aí, falar mais alguma coisa de Vasco e novidades aí que a gente tem para falar com vocês. Beleza galera? Tamo junto, forte abraço e saudações vascaíneas. Aí pessoal, estamos aqui ó, estamos aqui na CBF e na portaria, aguardando atendimento, tomou carta em mãos, já falamos com segurança aqui, estamos aguardando aqui agora se a gente vai ser atendido ou não. Valeu galera, bom dia aí para todos. Tchau junto aí rapaziada. Saudações vascaíneas. Tchau. Tchau.